Kéfera é vítima de calúnia e faz denúncia sobre fake news. Chata! Você acha ela chata? Chata essa Kéfera também, que pelo menos deu. Judy, por favor. Eu sou verdadeira, eu falo verdade mesmo. É, eu vi, eu vi que você foi muito verdadeira. Então, a atriz e influenciadora Kéfera ficou indignada aí ao saber que estava sendo vítimas de fake news. Ela se revoltou, né, e expôs aí o tipo de mensagem que ela estava recebendo e que estava circulando em grupos de WhatsApp com publicações falsas e que poderiam prejudicar aí a imagem dela. Vamos dar uma olhadinha no post. Chamei o Uber e era mulher. O que vocês acham? Dormi tranquila o transeto todo, sem medo de macho me assediar ou esturvar, não sei lá. Só acordei quando ela bateu o carro. Ué? Ei, meu Deus. Nossa. É que não fez muito sentido também, né? Aliás, tem umas coisas que o povo escreve, às vezes, que não faz muito sentido. Não fez muito sentido. Eu não sei se as pessoas estão realmente... Não sei. E quem acompanha a Kéfera nas redes sociais, sabe o que ela faz, o que está acontecendo. Porque ela publicou isso, mas quem está acompanhando nos stories vê o dia a dia dela. Então, eu não sei se faz muito sentido também. Eu acho que é para biscoitar também. É para biscoitar também. Ah, a pessoa sai fora da mídia e já começa a arrumar. Mas aquela outra lá que nós colocamos aqui, falou que foi presa lá 300 vezes a Siri. Lembra? Ai, me roubaram o carro. Ai, me roubaram as balas. Ai, me roubaram as balas. É que as pessoas, às vezes, exageram para ganhar uns cliques a mais. Agora, eu tenho a impressão que eu vi o Leandro Passai ali, mas... Eu também, alguém... Não, é. Eu estou sonhando. É sexta-feira mesmo. É sexta-feira. É sexta-feira mesmo. É verdade. É sexta-feira 13, Dino. Você acha que o Passai vai vir para Curitiba? Passai... É hora da velha nossa. Não, eu acho que... Vai deixar de ficar em São Paulo para vir para Curitiba? Para vir ver um jato aqui em Curitiba, rapaz. Eu acho que não foi. Judi, você está muito estressada hoje. Eu também estou sendo verdadeira. Da onde que o jato está vendo o Passai aqui? Da onde que o Passai vai vir? Pessoalmente aqui na TV? A sexta-feira 13 está afetando a cabeça da Judi. Ele pode ter vindo visitar aqui a família, os amigos em Curitiba. Ah, não tem tempo. Trabalhou hoje, desde cedo de manhã, lá no Balanço Geral, São Paulo. É que se ele vir para cá, ele não vem para ver a Judi, entendeu? Acho que é o final de semana dele de folga, talvez. Eu não sei se era ele, se não era ele. Eu acho que não era. Eu acho que era o Raul. O Raul é bem parecido com o Passai. Eu não sei, mas eu acho que é.